Um sucesso na internet a máscara transparente vem gerando uma polêmica. Será que é possível conciliar beleza e saúde? Os anúncios prometem proteção e conforto sem esconder a beleza. Mas as máscaras transparentes não são eficazes contra a covid-19. Nessas máscaras que são filmes plásticos, polietileno, polipropileno, transparentes, é um filme cristalino, o ar não passa por ali, então ele não vai filtrar. A barreira sobre nariz e boca, principais portas de entrada do coronavírus no organismo, faz das máscaras grandes aliadas ao combate à pandemia. Mas o equipamento de vinil ou materiais similares não cumpre essa função como deveria. A maior parte delas, elas não aderem adequadamente, né? Ou elas deixam um vão aqui do lado do rosto e por ali o vírus pode entrar. Máscaras que são escolhidas por razões puramente estéticas, como as transparentes e também as de crochê, deixam a desejar na sua missão principal, que é barrar o vírus. Acertar na melhor opção para você não é tão complicado. O mais recomendado é usar a máscara de tecido mesmo, então ou de algodão ou de tricoline, em dupla camada, porque elas servem como uma barreira bem eficaz, inclusive para as novas variantes. Usá-las sempre em locais públicos e de maneira correta, também é importante. É preciso manipular as máscaras apenas pelas alças, com as mãos limpas, e trocá-las assim que elas apresentarem umidade. Elas são para proteger a gente dos outros e os outros da gente, então é uma questão de respeito.